Olá! No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que você deve vender para aquela pessoa que quer um produto para prevenir sinais e tem a pele oleosa. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e se afinal você gostar do que eu vou te ensinar, deixa seu like para a gente poder ensinar outros colegas rinodeiros também. Pessoal, antes de entrar no assunto de hoje, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem feito nosso canal crescer todas as semanas. Essa semana que passou a gente bateu a incrível marca de 20 mil inscritos. Gente, eu acho 20 mil muita gente e eu não estou acreditando que o nosso canal está alcançando toda essa quantidade de pessoas. Então eu fico muito feliz porque são pessoas que escolhem estar inscritas, porque se interessam pelos conteúdos que a gente traz aqui. Conta com a gente! Eu estou aqui firme e forte junto com a Mayara, a gente vai continuar produzindo esse canal e cada vez trazendo mais informação para que vocês sejam verdadeiros consultores de pele com resultados incríveis no seu negócio rinode. E você que é consumidor, que eu sei, a gente tem muito consumidor da rinode e de outras marcas também aqui visitando o nosso canal, você também é muito bem-vindo, a gente também faz esses conteúdos com muito carinho para que você seja um consumidor de cosméticos bem esclarecido e saiba também o que usar de melhor para a sua pele. Gente, hoje eu trouxe um trecho de outro treinamento que eu dei, eu estava ontem no RinoD Center em Santos e eu fiz um treinamento de 4 horas, foi um workshop sobre avaliação da pele, produtos e protocolos da linha Routine. E isso que eu vou ensinar para vocês hoje é uma coisa que eu sempre ensino nos meus treinamentos, meus treinamentos são muito voltados para vendas assertivas e um dos meus objetivos quando eu dou treinamento é evitar que vocês tenham problemas no pós-venda. Então esse assunto que eu estou trazendo hoje é um assunto que pode gerar vários probleminhas aí no pós-venda de insatisfação do cliente. O que você tem que vender para aquela pessoa que tem pele, já está na faixa ali da prevenção, a pele dela já precisa prevenir sinais do tempo, porém ela tem a pele oleosa. Existe uma linha de prevenção de sinais na RinoD, mas tem um porém num dos produtos que se não for avaliado direitinho a pele e o produto pode ser feita aí uma venda que não dê satisfação para o cliente. Porque tão importante quando você vender um produto que vai dar o resultado que aquela pele precisa, é que o sensorial daquele produto seja agradável para o cliente. Se ele não estiver contente com o que ele sente ou com o que ele vê ali assim que ele aplica, ele não volta a comprar e você não pode arriscar perder o seu cliente por uma má orientação. Então vamos lá, assiste esse trecho aí do nosso treinamento e eu espero que você goste daquilo que eu vou te ensinar. Com certeza vai evitar reclamações no seu pós-venda para esses casos que eu estou exemplificando aqui hoje. Pessoal, essas foram as parcerias de sucesso que aconteceram essa semana. Alguns colegas nossos rinodeiros dando treinamento para outros colegas em franquias do Brasil com o conteúdo oficial do nosso canal e também em alguns casos com a minha mentoria. E eu continuo muito feliz porque esse programa tem crescido a cada semana com novos parceiros e a gente está assim colaborando para o desenvolvimento do projeto de muitos consultores rinode pelo Brasil. Que bom, junte-se a esse time. No vídeo hashtag 73 a gente explica direitinho como fazer parte da parceria. Eu também treinei rinodeiros ontem, eu estava no Rinode Center em Santos, estado de São Paulo e eu gostei demais do espaço que a gente teve ali, gente. Nós estávamos com a sala cheia, um pessoal bastante comprometido em aprender, em se desenvolver. Uma estrutura de treinamento incrível, o espaço é novo, tudo muito caprichado e assim uma estrutura para a gente dar treinamento realmente muito boa. Quem é da região ali, aproveite, esteja sempre nos treinamentos dessa franquia porque a estrutura lá é incrível e eu acredito que eles vão sempre procurar levar pessoas com muito conteúdo para vocês. Eu achei muito delicada a maneira como a Karina cuidou de mim, das minhas necessidades, das coisas que eu precisava. Ela se prontificou, todas as coisas que eu precisei, ela arrumou ali para a gente. A gente ainda teve um mimo assim com o meu nome, eu achei incrível essa lembrancinha que eles entregaram ao final. E teve sorteio também, esses que vocês estão vendo na foto, com os presentes nas mãos, foram os ganhadores do sorteio. E uma coisa que eu amei nesse treinamento que eu fiz, gente, foi encontrar pessoas com quem eu só tenho contato pelos grupos de WhatsApp onde eu dou suporte técnico. Então eu fiquei muito feliz de poder encontrar essas pessoas queridas que vocês estão me vendo aí juntos e essa é uma das grandes alegrias de fazer os treinamentos presenciais, é encontrar o pessoal que acompanha o nosso trabalho no canal e nos grupos também. E aqui o meu próximo treinamento, pessoal. No dia 9 de junho eu vou participar de um workshop da Rede Gigantes no Rio de Janeiro. Eu vou ser uma das palestrantes, é um evento maior, vai ter outras pessoas lá palestrando também. Eu vou levar um tema bastante interessante, vou falar sobre alimentos e nutricosméticos HND. Eu vou falar sobre produtos e posicionamento deles no mercado. É um treinamento bem voltado para vendas. Eu sei que tem muita gente do Rio de Janeiro que acompanha o nosso canal, o meu Instagram também. E eu espero encontrar muitos de vocês lá. Me avisem, me chamem, vão fazer uma foto bem bacana para colocar aqui no nosso canal, tá bom? Gente, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu costumo dar nos meus treinamentos e eu tenho tentado trazer aqui para o canal algumas coisas um pouco mais práticas do que eu ensino em treinamentos presenciais e eu sei que eu ainda ensino poucas pessoas presencialmente. A maioria de vocês eu ensino aqui pelo canal. Então eu tenho trazido para cá algumas coisas que eu acho que são importantes para a praticidade das vendas de vocês. E hoje o que eu vou ensinar a vocês é com relação... A gente vai fazer uma comparação aqui de dois produtos excelentes, tá? O Young Skin, fator de proteção 30, e o Serum Illumina. Eu vou falar para vocês com relação à necessidade de peles que precisam de prevenção de sinais, né? Elas querem tratamento preventivo contra o envelhecimento, porém ainda são peles numa faixa etária que produzem uma boa quantidade de óleo. Então elas têm uma produção de glândulas sebáceas bastante ativas ainda. Como lidar, nesse caso, oferecer tratamento preventivo para peles oleosas? Quais desses dois produtos seriam o que daria o melhor resultado? Então eu vou usar exatamente um trecho do treinamento que eu dei ontem mesmo em Santos para poder explicar isso para vocês, tá? Então o objetivo disso vai ser que vocês vendam para o seu cliente de necessidade preventiva, com pele oleosa, o melhor produto não só para tratar as necessidades da pele, mas também que dê o melhor sensorial, porque não adianta. Se a pessoa não gostar de como aquele produto fica na pele dela, pode ser o melhor produto do mundo. Ela não vai fazer recompra. E o que é pior, ela pode generalizar achando que os produtos todos daquela marca não são bons e não queira experimentar mais nenhum. Então em se tratando de pele, a gente não tem muito essa coisa de ah, não deu certo o primeiro, vamos tentar o segundo. Às vezes nós não temos uma segunda chance com o cliente. Então a gente tem que tentar vender correto logo na primeira vez. Para vocês entenderem bem o trecho que eu vou passar, eu vou explicar um pouquinho antes uma estrutura da pele que é bastante importante para determinar qual desses dois produtos vai ser melhor no caso da pele oleosa. No contexto de ontem, antes de eu falar sobre os produtos, eu dei um treinamento de duas horas e meia sobre estruturas da pele e avaliação da pele. Os consultores de ontem saíram aptos a fazer avaliação para fazer vendas assertivas. Então uma estrutura que é fundamental para isso, que vocês vão ver daqui a pouquinho, é o manto hidrolipídico. Então ele é uma emulsão que fica ali bem na superfície da pele. Ele é composto por lipídios, água, suor e essa mistura cria uma barreira protetora. Tanto para impedir a evaporação da água, então mantém a pele hidratada por mais tempo, mas também como para impedir a penetração de agentes externos que poderiam ser danosos ali para o organismo. Então é com base nesse entendimento do manto que a gente vai fazer a escolha do produto. Então entendendo que como ele é formado por lipídios também, as pessoas de pele oleosa que produzem muito sebo, que são as gorduras, os lipídios, elas têm um manto hidrolipídico gordinho de lipídio. Já tem uma oleosidade natural interessante, então uma hidratação natural também melhor preservada. Já as pessoas de pele seca, que tem menos glândulas sebáceas, produzem consequentemente menos óleo, menos sebo, portanto tem um manto com poucos lipídios. Então por isso inclusive que ela perde água mais facilmente e tem essa característica de pele desidratada. Então com base nessa informação, vocês agora vão assistir esse trecho, cerca de cinco minutos, onde eu ensino qual o melhor desses dois produtos para ser indicado para uso diurno para pele oleosa e por quê. Vamos lá? Olá, meu nome é Mariana Caramesso, consultora Ouro do Grupo Rhinandê. Hoje a gente está aqui no Rhinandê Center de Santos com um treinamento incrível com a cosmetóloga Glória Tuleiro. Música 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 Essa seria a opção do dia? da reprevenção de sinais. Então é aquele exemplo que eu dei de manhã. A pessoa tem dos 26 até os 38. Vamos dizer isso aí, né? Não deixa passar o menos os 38, que daí vem a fase fisiológica mesmo do envelhecimento. Aí não tem jeito para ela ficar sob a prevenção. Mas vamos pensar nessa faixa etária, tá? Aí eu vou levar vocês para raciocinar comigo. Agora todo mundo aqui está apto a seguir o meu raciocínio, se eu já estudar a parte de pintura de manhã. Vocês já entenderam que uma pele jovem tem as funções fisiológicas delas boas, ok? Nós podemos ter uma pele na etapa da prevenção que seja uma pele oleosa, em torno de 30 anos, por exemplo, podemos ter? Sim. 30 anos está com uma produção boa? Tá. Tanto é que ainda é prevenção, né? Não é como uma menina de 23, mas ainda é uma pele. Significa que o nível de produção, já que ela tem pele oleosa, o nível de atividade das glândulas sebáceas, como é que está com a pele aí em torno de 30 anos? O que vocês acham? Começando a diminuir. Tá acelerado. Ainda? Ó, a gente tem 52 e as minhas glândulas sebáceas não entenderam isso ainda. Glória a Deus. Deus consegue assim, né? Sim? Como é que é a mesma, o mando nosso e o pôr de lá com os meus pós. Exatamente. Continuamos nessa. Quanto mais a velocidade, gente, melhor para a beleza e para a gravação da pele. Isso é bem verdade. Então, aos 30 anos, se você vai com uma pessoa de pele bem oleosa, num clima tropical como o nosso, que estimula mais ainda a produção de seda por causa da perda de água, do calor, faz sentido, né? Então, essa pessoa tem muita oleosidade. E aí, o produto para o dia que nós temos, para essa faixa etária, ele é rico em que, pessoal? Ômegação. E os ômegação o quê? Óleos, lipídios. Então, vamos lá. 30 anos, produção boa ainda das dândulas sebáceas. O mando hidrolipídico está com bastante lipídio ou pouco lipídio? Nesse exemplo que eu estou dando. O que vocês acham? Bastante. Bastante. Aí, você bota o produto cheio de lipídio nele. O que vai acontecer? Alguém vai reclamar que está o quê, a pele? Oleosa. Oleosa. Alguém aqui já lidou com essa reclamação? Normal, gente. Não é para acontecer. Vocês vão entender como lidar com ela. Mas é normal a reclamação. Não porque o produto é ruim. É porque para uma pele oleosa, ele não vai ser agradável sensorial. Não quer dizer que ele não vai ajudar a prevenir o envelhecimento. Vai. Os ativos deles são para isso. Só que eu já expliquei para vocês, o sucesso do nosso trabalho não tem a ver só com eu vender o produto adequado para dar o resultado que a cliente quer. Tem a ver com o bem-estar que ela vai ter com esse produto. Nesse exemplo que eu dei de uma pele, na faixa do stream, do 30 e poucos, oleosa, esse produto para prevenção vai ser desconfortável. Por causa da sensação de oleosidade. A pessoa não vai gostar, vai brilhar o dia inteiro, vai escorrer, não vai ficar legal. Eu apresentei agora um pouco para vocês um produto insero, que eu falei que é uma antidade. Qual é ele, gente? Pronto. Resolvido o problema. Você tem uma pessoa na faixa etária e na necessidade da prevenção de pele oleosa. Por favor, não venda esse para ela, ela não vai gostar. A não ser que a pele dela esteja desidratada. Se você observar a desidratação na avaliação, aí talvez dê certo. Mas se o nível de hidratação da pele oleosa é adequado, não venda esse produto. O que você aprende? Então, vamos usar de dia, o ilúmina e na sequência vai aplicar os solares. Pensa que aqui também vai ter que aplicar os solares, porque não tem o VA. E aí, na pele oleosa, não é que fica? Graças. Problema. Fica que ela não vai querer comprar mais nada de você nunca mais na vida. Entende? Então, o problema não é o meu produto. É você não saber exatamente para que tipo de pele ele vai servir. Agora, você pega uma pessoa na faixa de prevenção, com a necessidade de prevenção, com a pele desidratada ou naturalmente mais seca, ela vai amar esse produto. Então, como é que pode alguém odeia e o outro ama? A diferença é que foi vendido para a pele correta. O que não gostar, quem foi vendido errado. É só isso. E aí, as pessoas ficam preocupadas. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Se eu não tenho, então, porque o outro que tem, que é o cérebro também, é para a noite. Como que eu faço? Ilúmina, gente. Eu já expliquei os antigos. É a antidade. Quem que fala para mim que retinol e ácido hidrônico ficam nascendo a antidade? Como é que é? Pode, pode aplicar sem nenhum problema. Fechado isso? Bom, pessoal, eu acho que ficou bem claro no vídeo, né, o porquê que, no caso, o Young Skin Complex, ele não seria, talvez, muito provavelmente, uma boa opção para pessoas que querem a prevenção de sinais, mas que têm uma pele oleosa. Então, aqui está uma tela que eu usei no treinamento ontem, com os ativos desse produto. Vocês podem ver que ele tem aí três ômegas, que são gorduras. Então, por isso que o sensorial poderia não ficar agradável para uma pessoa, um cliente aí de pele oleosa. Em contrapartida, a gente tem o Ilúmina Solution, que é um sérum, que é uma textura que vai muito bem em peles oleosas. Na verdade, qualquer tipo de pele, mas as oleosas se adaptam melhor porque ele é bem levinho, né? Então, além de Ilúmina ser um excelente clareador, ele também é uma excelente antidade. Vamos lembrar aqui dos ativos dele. A vitamina C, ela é, além de um antioxidante, ela vai, sim, inibir o escurecimento das manchas já formadas e também potencializar a ação do filtro solar. Por isso, a vitamina C é um ótimo produto para clareamento da pele, mas ela também participa da fabricação do colágeno. Então, isso também vai ajudar a uma pele ser rejuvenescida, ou mesmo na questão da prevenção do envelhecimento. O retinol, gente, ele é um derivado da vitamina A. Ele é da mesma família do ácido retinóico, porém, ele não é irritante como o ácido. Mas, assim como a vitamina A, como o ácido retinóico, o retinol é um potente renovador celular. Então, ele também estimula a troca celular e faz com que a pele rejuvenesça. E ele também atua na questão do clareamento. E o ácido hialurônico é uma substância que tem ação hidratante e preenchedora. Então, a gente não pode dizer que o Ilumina é só um clareador de maneira alguma. Ele é uma entidade muito bom, principalmente, para as faixas aí da prevenção. Bom, o importante, pessoal, é que vocês não aprendam só sobre os produtos, mas que vocês se dediquem a aprender a avaliação da pele. Ontem, quem teve comigo no treinamento, viu de quatro horas de treinamento, duas horas e meia. Eu não falei de produto. Eu dediquei a ensinar a avaliar a pele e a entender estruturas da pele. Porque depois do restante treinamento, falar dos produtos, para quem já domina essa situação, é muito fácil. Eles entendem tudo. Então, é assim que eu treino, tá? Então, foquem nisso. Aqui no canal existe muito conteúdo que vai ajudá-los a melhorar aí a questão da avaliação da pele, para vocês poderem levantar as queixas principais dos seus clientes, entender como que aquela pele está e casar tudo isso com o conhecimento que vocês precisam ter também dos produtos e dos ativos que eles têm. E para poder, dessa maneira, fazer uma venda assertiva logo na primeira tentativa para a gente não correr o risco aí de perder o nosso cliente. E aí? Espero que você tenha gostado disso que eu te ensinei hoje. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas eu acredito que da maneira como a gente explicou, ficou bem claro qual é a melhor escolha para uma pele que precisa de prevenção e ainda é oleosa. Se você está gostando de ver trechos de treinamentos presenciais que eu dou, para poder ensinar para você o que eu ensino para as pessoas que vão assistir os meus treinamentos, deixa isso no seu comentário. É importante para a gente saber o que vocês estão assistindo, se vocês estão gostando ou não. Me avisa para a gente saber aí que direção continuar dando para o nosso canal. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram, no site Amigo do Consultor e também no blog SOS Glorinha Esclarece. Agradeço por sua audiência e espero te encontrar aqui de segunda a sexta-feira na programação do nosso canal. Toma posse de todo esse conhecimento que eu passei hoje para você e prospere. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.